E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa e hoje vim aqui contar uma história, vamos lá? Eu vou te contar uma história, uma história agora, bem no meio da minha mão, tem uma linha ligada bem aqui no coração, da tua mão, da tua mão, da tua mão. Hoje eu vou contar a história da Girafinha Flor, do livro da Terezinha Casa Santa, o livro se chama Girafinha Flor Fez Uma Descoberta. Era uma vez uma girafinha que morava na floresta, ela era uma girafa muito infeliz, porque ela era sozinha, vivia na solidão, não tinha pais nem irmãos. Então, depois de muito ficar na janela da sua casa, tentando arrumar um remédio para curar essa solidão, Girafinha Flor resolveu que ia até a cidade comprar um remédio para curar sua solidão. Então, Girafinha Flor pegou o seu arquinho e pegou o seu cachecol, se arrumou, passou o batom, pegou sua bolsa e foi a caminho da cidade. No meio da floresta, no meio da floresta, ela encontrou o senhor macaco e o senhor macaco perguntou a ela aonde ela estava indo. E Girafinha Flor disse que estava indo à cidade comprar um remédio para curar sua solidão. O senhor macaco, então, disse a ela que era para voltar logo, pois ele sentiria sua falta. Girafinha Flor continuou o seu caminho e encontrou com o senhor coelho. O senhor coelho também quis saber aonde é que Girafinha Flor estava indo e ela explicou que estava indo até a cidade comprar um remédio para matar sua solidão. E o senhor coelho disse que era para voltar logo, pois ele adorava ficar admirando-a da janela da sua casa, pois ela era tão bela. Então, Dona Girafinha Flor continuou o seu caminho e encontrou sua amiga cabra. E a cabra perguntou a Girafinha Flor, aonde você vai, Dona Girafa? E ela respondeu que iria à cidade comprar um remédio para matar a solidão. Dona Cabra disse que não era para Girafinha Flor se demorar, pois ela queria que Girafinha estivesse lá no seu casamento, no altar, para ser sua madrinha. Então, Girafinha Flor se despediu e continuou o caminho. No meio do caminho, ela começou a pensar, pensar e pensar e descobriu qual era o remédio para sua solidão. Ela não precisava mais ir até a cidade. E mais do que depressa, Girafinha Flor voltou e foi andando no caminho, até que o papagaio a parou e disse Girafinha Flor, ande logo, pois o dia já está terminando, senão você vai chegar lá à noite. E Girafinha Flor foi andando mais rápido que pode, mas no meio do caminho, a noite chegou. Então, ela encontrou vários vagalumes que a ajudaram a iluminar o caminho para que ela pudesse chegar até a sua casa. Girafinha Flor quis fazer uma festa e convidar a todos da floresta. Ela fez convites, fez um cartaz bem bonito e distribuiu esses convites para todos os animais da floresta. E ela colocou na porta da sua casa o cartaz escrito, Sejam bem-vindos! E a dona Girafinha também fez doces, fez bolo, pipoca, fez tanta coisa gostosa. Tinha suco, muita coisa bacana. Colocou uma música bem legal e os animais começaram a chegar. Girafinha Flor ficou muito feliz, pois ela descobriu que não precisava comprar um remédio para ficar alegre. Ela precisava era de amigos e ela descobriu que na floresta havia muitos amigos que gostavam dela. E você, já descobriu seus amigos? Pois então, cuide bem dessa amizade, pois os amigos são muito valiosos. E nesse período de pandemia, eles podem valer muito mais, pois uma conversa com um amigo aquece nossos corações. Um beijo para você aí na sua casa. Fique bem, se cuide e até a próxima!